Música Editado Marca um ponto para sua equipe, soldado Toda jornada começa com um único passo E esse é o primeiro deles Hostil chegando na área Olho no céu Música 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 Entrando Vem cuidar disso Elimine todos os alvos lá, ó Música 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 O que é isso? Os tios chegando na área. Estão atirando em mim! Acertaram! Estão atirando em mim. Eu achei um veículo. Eu vou cair direto ao lado. Eu vou cair direto. 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 Eu posso cair direto. Eu vou cair direto. Você tenta de derrubar eu sombra. Boa noite. 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 Hora de sujar as nossas mãos. Aqui está-se. Vamos lá, retrasa-nos! Senhor presidente, a ameaça é real? Sim, senhor. Acreditamos que sim. Dê ao senhor Edler o que ele quiser. O que eu sinto? O que eu sinto? O que eu sinto? Descobre o fogo! Isso não era parte do fogo! Sei que você não falhará. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Ó, agora acabou. Agora é só isso. Ó, ativamento. Valeu, rapaziada. Saiu um clipe, um vídeo do jogo. É, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.